A paz do Senhor, meus amados irmãos, chegamos mais uma vez aqui por este canal que é bênção na sua vida e na minha. Agradecendo, primeiramente, ao nosso Pai Eter, a Ele tributamos toda a glória. E, em segundo lugar, vem a nossa gratidão a você que é inscrito neste canal. Você que não é, eu tenho certeza que vai se inscrever agora, vai aí marcar também o sininho para cada novo vídeo que nós colocamos aqui, você ser notificado. Dito isso, vamos abordar hoje um tema interessante. Vale a pena você conferir, porque tem muita gente que tem até medo quando a gente fala isso. Mas vamos lá para o tema de hoje, do nosso vídeo do ensinamento, como pregar. Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 11, e os versículos que já estão selecionados aqui, 24, 25 e 26. Nos dias atuais, há muita gente que desconversa muitas coisas que estão na Bíblia. Mas existe demônio? É real? Qual a maneira que os demônios agem na vida da pessoa? Talvez você não saiba, mas tem muita gente que já teve vida amarrada. E, de fato, se a pessoa não estiver caminhando com Deus, nem andando debaixo da sua vontade, o mal pode atingir, sim. Muitas pessoas dizem, olha, o mal não atinge quem é cristão. Mas quando você está diante da vontade de Deus, embasado na palavra dEle. Se você vive na igreja enganando você mesmo, o mal vai te agarrar e vai te derrubar. Então vamos discorrer nesses textos aí. O primeiro texto, que é o 24, ele diz o seguinte, olha. Jesus continuou quando o espírito mal sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz, vou voltar para a minha casa. De onde saí? Volta e encontra a casa varrida e adoranada. Depois sai e vai buscar outros sete espíritos piores ainda. E todos ficam morando ali. Assim a situação daquela pessoa fica piora do que antes. Jesus Cristo, nesse texto, ele quer falar que há muitas igrejas que, na verdade, têm medo de enfrentar a demora. E afirmam que a pessoa está com epilepsia, entendeu? Mas, existem igrejas aí que trabalham com exclusividade nesse dom do espírito de expulsar demônio em nome de Jesus. Compreendeu? Então, agora, o chamado para essa obra não é para todo mundo. Isso é uma obra muito pesada. Quem trabalha nessa área de libertação, que é uma área que eu também atuo, é uma área que você sofre muitas retaliações. Quem trabalha sofre muitas retaliações por parte do mal. Por isso, é necessária a consagração, jejum, oração, para que você venha enfrentar os levantes. Porque, quando você enfrenta um inimigo físico, é muito bom que você está vendo para onde ele se locomover. Mas, quando você enfrenta um inimigo invisível, é difícil. Porque você não sabe de onde ele virá até atacar. O versículo 24, ele diz, Quando o espírito mal sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar. Observe que, Jesus, ele explica que o espírito, quando ele sai do corpo, ele vai para lugares secos. O lugar não tem água. Segundo o que Jesus fala aqui na Bíblia. Ok? E, quando ele vai lá, ele sai procurando aonde ele ficar, aonde descansar. E o que acontece? Mas, ele não encontra um lugar onde ele possa descansar. Aí, o que é que acontece? Veja que o espírito chama do corpo da pessoa a casa dele. Veja que interessante esse texto bíblico que a gente está explicando. E aí, ele vai falando, Jesus vai explicando que o espírito, ele saiu. Vai para esses lugares que Jesus menciona. Só que, quando um demônio é expulso de um corpo, neste intervalo aí, a pessoa tem que se consagrar a Deus. Porque, está lembrado que, quando Jesus, no livro de Apocalipse, diz que quando Jesus bate na porta, abre, ele entra, faz a limpeza, janta com você e você com ele. Então, quando um demônio sai do corpo de uma pessoa e vai para esses lugares que Jesus menciona, ele retorna mediante os atos da pessoa. Se você é um cristão, que fica com o pé dentro e o pé fora, faz a obra que hoje, mas amanhã está lá na frente, tendo um relacionamento extraconjugal. Faz a obra de Deus aqui hoje, mas é solteiro, solteira, tem seus momentos de relacionamento sexual, mesmo sendo solteira e solteiro. Você está caindo na prática da fornicação, você deixa brechas para que o diabo opere, você está dando legalidade a Satanás. Esse tipo de gente que está dentro da igreja, está nessa prática e ele deixa autoridade para que o diabo entre por intermédio desses demônios. Eu já vi casos que os espíritos não queriam sair do corpo da pessoa. Eles se achavam donos, eles chamam aquelas pessoas de cavalo, porque eles montam isso e domina a mente da pessoa. Ele diz, vou voltar para a minha casa de onde saí. Eles são audaciosos quando você dá legalidade na prática das coisas erradas, porque há cristãos que, mesmo dentro da igreja, têm atitudes de não cristãos. Sem contar aqueles que vão para a igreja, mas a boca deles sempre está repleta de palavras néceas. Tudo isso aí faz com que você dê a chave da sua casa para os demônios entrarem. Ele gosta de muita bebida, de muito palavrão, de um ambiente propício para ele operar. E opera também na vida de muitas pessoas que se dizem crente, porque andam com a mentira. Quando você mente, você dá legalidade para os demônios operarem na sua vida. Porque quem é o pai da mentira, segundo a Bíblia? É o diabo. Se ele é o pai da mentira e se você mente, eu não preciso completar a frase. Então você está deixando legalidade para que o diabo opere na sua vida. Vem comigo e observa só. Ele diz aí, ó. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. O demônio vai lá. Jesus diz. Os lugares áridos. Não encontra lá um lugar para ele ficar. Ele retorna. Chegou. Jesus tinha organizado a casa. Vamos falar um pouco sobre isso aí aí. Casa arrumada. Se tem uma coisa que atrai demônios para a casa das pessoas, é uma casa mal cuidada na área da higiene. Casa onde o pano fica por todo lado. Onde a casa está sempre suja. A pia sempre cheia de prato ali. As moscas posando. Isso é uma chama para demônios. Eles gostam disso aí. Isso atrai demônios. Entendeu? Então você tem que tomar cuidado. Porque não é só o que você fala. Não é só as suas ações. Mas os ambientes propícios atraem a casa suja, desarrumada, tudo por fazer, cheia de aranha. Essas coisas cheias de teia de aranha. Essas coisas vão chamá-los para dentro da sua casa. Veja que quando ele chega, ele encontra uma casa o quê? Limpa. A casa estava arrumada. Ele já observa esse detalhe. Porque ele se infiltra na sujeira. Existem vários demônios que atuam na sujeira. Entender? Zé Mulambo, Maria Mulambo, tudo isso aí. Eles atuam ali no lixo. Então cuidado com esse lado. Mantenha sempre a sua casa organizada ali. Porque demônios adoram sujeira. No versículo 26, ele fala, depois sai e vai buscar outros sete espíritos piores ainda. Quando ele voltou que a casa estava arrumada, ele encontrou resistência. O diabo, ele só invade quando você dá legalidade. O demônio, por mais forte que ele seja, o mais poder que ele tem. Ele vai te tentar, vai te provocar, vai jogar no teu ouvido, vai soprar no teu ouvido. Na tua mente. Conversas contrárias. Porque se o Espírito de Deus, que habita dentro de mim, dentro de você, está no controle da nossa situação, o demônio não atua. Mas existe um atenuante. Se você é uma pessoa que gosta de mentir, está na igreja, mas o celular é cheio de coisas que não condizem com o cristão. É casado, mas não pode ver uma mulher passar que fica olhando, observando a mulher. É casada, mas não pode ver um homem da barriguinha sarada que já fica ligada. São brechas que você dá, e essas brechas são chamadas de legalidade para que o diabo opere. E tem casos de que há apenas a opressão. Há apenas a opressão. Que é você sentir calafrios, sentir arrepios, sentir que tem alguém observando você. Isso aí é a opressão demoníaca. Você sabia que nós estamos aqui agora, eu estou no estúdio aqui gravando, mas há vozes contrárias, espíritos contrários aí. Querendo atrapalhar eu não gravar esse vídeo para chegar até você, porque eu estou te dando informações que vão te ajudar a se livrar deles. Então, o primeiro fator é clamar o sangue de Jesus, porque é uma batalha que se trava todos os dias. E você, meu irmão, precisa compreender isso aí. Ah, pastor, minha vida não está andando. Eu faço tudo certo, pastor. Eu tenho andado direito na igreja. Eu tenho obedecido minha mãe. Eu sou uma boa esposa. Eu sou um bom esposo. Mas tudo que eu faço dá errado. Se há uma palavra e uma promessa de Deus, de que a gente teria aflições, dificuldades. Mas Deus não disse. Jesus não falou que nós iríamos ter, pela vida inteira, só dificuldades, não. Teria momentos que iríamos também ter felicidade. Entendeu? Vai ter prova, mas também tem vitória. Então, se você só tem só prova, tem coisa errada. Vamos verificar o peito. Tem alguma coisa aí que está errando, que precisa ser consertado, porque esse erro é justamente o que tem deixado a porta aberta com a legalidade para a entrada de demônios. E aí, às vezes, eles não entram para fazer possessão, mas fazem opressão. Eu falei para você que existe a opressão ao lado e a possessão, quando eles tomam posse do corpo. O texto aqui está falando de possessão. O texto bíblico aqui. Veja o que ele diz. Depois sai, vai buscar outros sete espíritos piores. E todos ficam morando ali, assim a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Ele está falando aí que ele está habitando no corpo da pessoa. Essa casa aí é o corpo da pessoa. Veja aqui. No versículo 24, Jesus diz bem claro aqui. Olha só. Vou passar aqui. Olha só. Quando um espírito mau sai de alguém, está vendo? Sai de alguém, de uma pessoa. Ele está se referindo à pessoa. Quando o demônio opera na pessoa, você pode ver que a primeira coisa que uma pessoa, quando se afasta de Jesus Cristo, muda o semblante dessa pessoa. Fica um semblante mais caro e tudo, né? Mais fechado. Entendeu? Fica como se tivesse um rosto o tempo todo oprimido. Porque o diabo pega essa pessoa e faz dele cavalo. Entendeu? Então são esses detalhes que você precisa colher dos textos. Compreender para passar. Ok? Voltando aqui para o texto que nós trouxemos para meditar. Os demônios, eles são reais. Eles agem. Assim como existem anjos, existem os demônios. Assim como existe Deus, existe o diabo. E não adianta as pessoas querer dizer que não. Porque tem muita gente que não acredita. Crente. Não, isso não é ação do diabo, não. Tudo é diabo. Claro que nem tudo é Satanás. Ok? Quero deixar isso bem claro. Tem coisas que é a própria pessoa. Mas existem ações que são pertinentes a Satanás. Por exemplo, veja que Jesus liberta uma mulher que estava há 19 anos com uma enfermidade colocada por quem? Por ele. Pelo menos é isso que Jesus liberta. Essa mulher sofria há 19 anos na mão do diabo. E Jesus foi lá e livrou ela. Entendeu? Então esses detalhes, meu irmão. Você precisa compreender. Mantenha-se firme. Não abra a sua guarda. Cuidado você que serve a Jesus. Porque a casa precisa estar adornada. Amém? Esse foi o nosso rápido estudo de hoje para você pregar. Eu quero agradecer de coração a todos que têm nos acompanhado aqui no nosso canal. Deus abençoe poderosamente você que está comigo nesse projeto. Eu quero pedir a você agora, nesse momento, presta muita atenção. Eu vou estar começando uma campanha aqui para a gente comprar uma câmera. Estamos precisando trocar alguns equipamentos e eu quero começar por essa câmera. E eu quero pedir às pessoas que possam me ajudar, que gostam do canal, que é abraçado esse canal. Que possam ajudar, pastor. Então a gente vai sempre ter um fixo aí abaixo para que você possa ajudar. Mas eu vou estar colocando hoje um vídeo para que você possa ver os detalhes do que a gente vai mostrar com o equipamento que trabalhamos e tal. E as nossas necessidades. Amém? Então Deus abençoe a todos. Se inscreve aí, dá o like. Faz o comentário. Compartilhe aí com seus amigos. Até o próximo vídeo. Se Deus, o Todo-Poderoso, permitir e quiser. Fica com ele. E até mais.